Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Everton Tossa, estou aqui para fazer uma demonstração de um trabalho que a gente fez recentemente com o Jonathan Theodoro, do Duoliveira, que chama Smooth Sax. Está aqui o site para vocês conhecerem esse trabalho, um trabalho com playbacks e partituras. Vem um bônus com uma videoaula bem bacana. Então, um pedacinho para fazer uma demonstração de o que é esse material. Tá legal pessoal? Confere aí! Tchau! 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 Tchau!